Olá, vamos à terceira parte do nosso trabalho em ponto fantasia. Para quem está acompanhando esse trabalho, eu estou ajudando ao pessoal que tem dificuldades com gráficos. Então, o vídeo, o trabalho está sendo feito de maneira mais lenta, porque eu estou sempre pegando o gráfico, mostrando o que é para fazer para ajudar o pessoal que tem dificuldade em ler gráficos, ok? Então, nessa parte, nós vamos fazer mais três carreiras aqui do gráfico e nós estamos nessa carreira aqui. Agora, na passada, nós terminamos essa que fazia só pontos altos e terminamos aqui com um ponto baixo. Então, agora, para subir para a próxima carreira, aqui pede para nós fazermos quatro correntes, está vendo? Quatro bolinhas, então são quatro correntes. Subirmos quatro correntes e fazer um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, está vendo? O ponto alto em cima de ponto alto. Então, vamos fazer isso. São quatro correntes para virar o trabalho. Uma, duas, três e quatro. E aí, vira o trabalho. Vamos fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto alto da carreira anterior. Ok? Aí, o padrão agora vai ser o seguinte, olha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E embaixo vai pular também, olha. Onde eu pulei com uma corrente, onde eu dei espaço de uma corrente, eu vou pular o ponto baixo da carreira anterior, está vendo? Então, esse é o padrão, olha. Ponto alto, corrente. Ponto alto, corrente. Ponto alto, corrente. Então, vamos fazer isso até chegar lá ao topo. No topo vai ser diferente, né? Então, vamos lá. Então, uma corrente, vai pular um ponto alto, vai fazendo o seguinte. Uma corrente, vai pular um ponto alto, vai fazendo o seguinte. Ok? Tá ficando assim. Então, uma corrente, pula um ponto alto, faz no seguinte. Então, aqui no gráfico, mostra que nós temos que fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vamos ver quantos que eu já tenho. Um, dois, três, quatro. Então, vamos fazer mais um, uma corrente de espaço, pula, um ponto alto, faz no seguinte. Então, agora sim, temos um, dois, três, quatro, cinco. Aí, aqui, depois do quinto ponto alto, ele pede pra fazer duas correntes de espaço e não pular pra fazer o ponto alto. Agora, a gente não pula pra fazer o ponto alto, vai fazer o ponto alto, vai fazer o bico aqui, duas correntes e já faz o ponto alto logo em seguida. Então, vamos lá. Duas correntes. E aí, o desculpa. E aí, não pula esse ponto, já faz no ponto alto seguinte. Formou aqui uma alcinha aqui em cima também. E agora, nós vamos continuar naquele padrão de uma corrente, um ponto alto. Voltamos pro padrão da subida. Agora, vamos fazer a descida. Pula esse e faz aqui. Um ponto alto. Uma corrente. Pula um e desce aqui. Ok? Vai tá ficando assim, ó. Uma corrente. Pula um ponto alto. Faz no seguinte. Uma corrente de espaço. Pula um ponto alto e chegamos no último. Então, está assim, essa carreira. Ok? Aí, aqui, olha. Eu fiz uma corrente de espaço e um ponto alto. E aí, agora, pede outro ponto alto pra começar aqui, sem espaço nenhum. Tá vendo? Então, você já faz um ponto alto no primeiro. E aí, faz esse mesmo processo do outro lado aqui, porque aqui repete, né? Vai seguir esse mesmo padrão. Corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Chega lá em cima. Faz duas, né? Então, é só uma repetição agora. Então, aqui, desse lado pra cá, não tem corrente. Então, vamos lá. Vai direto. Tá vendo aqui? Vai direto pro primeiro ponto alto daqui. É isso mesmo? É. É isso mesmo. Então, vamos lá. Não estou errada, não. É isso mesmo. Então, faz direto, sem corrente de espaço. Tá vendo? Então, agora, faz uma corrente de espaço. Aquele mesmo esquema. Pula um e entra. Então, tá ficando assim. Ok? Então, eu vou acelerar aqui a câmera, tá bom? Vamos lá. Bom, fiz cinco pontos altos. Só pra lembrar aqui que o bico, o topo, é diferente, né? Então, só pra lembrar. Aqui são duas correntes. E não pula. Faz logo no ponto alto seguinte. Faz outro ponto alto sem pular. Ok? Faz outro sem pular. E aí, volta pro padrão. Então, vamos lá. E aí, volta pro padrão. Então, cheguei aqui no meu último ponto alto, esse desenho ficou assim, né? E agora vamos terminar a carreira, nós terminamos aqui, né? Uma corrente de espaço, um ponto alto em cima do último ponto alto da carreira anterior. Aí aqui pede para nós terminarmos a carreira com um ponto alto duplo, porque aqui nós começamos com quatro correntes. Quatro correntes equivale à altura de um ponto alto duplo. Então, aqui a gente termina justamente com um ponto alto duplo. Então, aqui tem dois tracinhos, deixa eu botar mais perto, isso, agora dá para ver bem, não dá? Tem dois tracinhos aqui. Então, você, quando faz o ponto alto duplo, faz duas laçadas, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um ponto alto duplo. Duas laçadas, aí pede para inserir bem aqui no final, né? O nosso ponto alto duplo. E pontinho apertado. Então, a gente puxa e vai tirando de dois em dois. Tira dois, tira dois e tira dois. Terminamos essa carreira aqui desse vídeo, ok? Então, na próxima parte eu vou fazer a segunda. Tira dois, tira dois. 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 Obrigado.